A Anvisa aprovou na segunda-feira o registro da primeira vacina brasileira contra o principal vírus causador da bronquiolite. A vacina é indicada para a prevenção da doença do trato respiratório inferior causada pelo vírus. A vacina foi aprovada para o uso em adultos com 60 anos de idade ou mais e será aplicada de forma intramuscular em dose única. O humorista Gil Brother, mais conhecido como Awey, morreu no Rio de Janeiro aos 66 anos na noite de domingo. O falecimento foi divulgado por familiares do artista na segunda-feira. Awey, que se tornou conhecido por suas participações no programa Hermes e Renato da MTV, vinha sofrendo com problemas de saúde e estava internado em um hospital do bairro de Campo Grande. Gil lutava contra dois cânceres, um na próstata e outro na bexiga. Em maio, o humorista sofreu um AVC, permanecendo internado até outubro. O Conselho Nacional da Previdência Social aprovou na segunda-feira nova redução dos tetos de juros dos consignados para beneficiários do INSS. O limite para o empréstimo com desconto em folha passará de 1,84% para 1,80%. . . .